Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma questão de concurso sobre expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A expressão numérica 0,2² mais 3 vezes 7 menos 4 mais 3 quartos elevado a menos 2 menos 101 elevado a 3 supera a expressão numérica. Aí você tem 3 quartos elevado a menos 2 mais 3 vezes 4 menos 11 menos 101 elevado a 3 mais 0,2 elevado a 2 em um número igual a... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O que nós queremos saber? Nós queremos saber em quanto essa expressão aqui supera essa outra expressão aqui. Enquanto essa daqui é maior do que essa daqui. Bom, observe a pegadinha. Fique atento à pegadinha. Você não precisa calcular o valor da expressão numérica total para saber o quanto essa daqui é maior do que essa aqui. Você não precisa calcular o valor total da expressão numérica se você observar o seguinte. Perceba que aqui na primeira expressão numérica você tem 0,2² e na segunda também. Na primeira expressão numérica você tem aqui 3 quartos elevado a menos 2 e na segunda também a mesma coisa, 3 quartos elevados a menos 2. E na primeira expressão numérica você tem aqui a subtração de 101 elevado a 3 e na segunda você também tem isso, 101 elevado a 3 sendo subtraído aqui do valor da expressão. Então, o que essas duas têm de diferente é apenas uma parte, uma parcela. Nessa primeira expressão numérica você tem isso aqui e na segunda você tem isso aqui. Então, essas partes que eu marquei em vermelho são o que diferenciam de fato essas duas expressões numéricas. Então, para saber o quanto essa primeira aqui é maior do que essa segunda basta calcular o valor dessa parte aqui porque no restante elas são iguais. Então, elas só diferem pelo valor dessa partezinha aqui. Então, basta eu calcular o quanto que 3 vezes 7 menos 4 o quanto que essa parcela aqui vai ser diferente na verdade vai ser maior do que essa parcela aqui que tem escrito assim 3 vezes 4 menos 11. Então, basta calcular o valor dessa parcela e dessa parcela para que eu saiba o quanto a primeira expressão numérica é maior do que a segunda ou em quanto a primeira supera a segunda. Então, vamos fazer essas continhas. Da primeira expressão numérica eu vou ter 3 vezes quanto? Bom, 7 menos 4 você sabe é igual a 3 e 3 vezes 3 você sabe é igual a 9. Então, a primeira expressão tem uma parcela cujo valor é 9 e as outras parcelas são as mesmas da segunda expressão. Bom, e na segunda expressão você tem uma parcela lá aquela que é diferente, essa daqui, né? Vamos ver qual é o seu valor. Eu vou ficar aqui com 3 vezes quanto? Bom, cuidado aqui, muita calma nessa hora. 4 menos 11, eu vou te dizer. 4 menos 11 é igual a menos 7. Por que, professor? Esse 4 está sem sinal, então ele é mais 4. É como se eu tivesse 4 reais e estivesse devendo 11. Eu pago 4 reais e ainda fico devendo 7 reais. Mais 4 menos 11 é menos 7, ok? E 3 vezes menos 7, eu vou te dizer, é menos 21, galera. Beleza, professor, mas como é que a gente vai concluir? Para responder o quanto essa primeira aqui supera essa segunda, basta a gente dizer o quanto que 9 supera menos 21. Em quantas unidades o número 9 supera o número menos 21? Para responder a essa pergunta, eu pego o maior número e subtraio o menor número. Então, vou fazer 9 menos menos 21. A gente faz uma continha de menos para saber em quanto o maior valor supera o menor valor. Por exemplo, o número 10 supera o número 7 em 3 unidades. Eu faço o maior menos o menor. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o número 9 supera o número menos 21 em quanto? Então, faço 9 menos menos 21. Mas isso é o mesmo que eu escrever 9 mais 21. E 9 mais 21 é igual a 30, galera. Sendo assim, o item correto é o item A de avião. Uma questão muito bem bolada. Agora, observe que aqui eu coloquei mais 21, porque a gente pode trabalhar assim. Quando eu tenho um menos, aí aqui eu tenho um número negativo entre os parênteses. Eu posso pensar assim. O oposto de menos 21 é mais 21. Eu posso pensar assim. Aí, 9 mais 21 é 30. Então, eu espero que tenha dado para entender. Essa primeira expressão e essa segunda expressão são praticamente a mesma. Exceto por uma parcela aqui da primeira, que vale 9. E aqui, exceto por uma parcela da segunda, que vale menos 21. Então, para saber em quanto a primeira supera a segunda, basta ver em quanto o número 9 supera o número menos 21, que é em 30 unidades. Item correto, item A de avião. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo com os seus amigos. Isso vai ser bom demais. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!